Mano, agora só vejo isso no final. E nem sei se vou ver, putz, se é difícil. Não mandem mais lá, Nessants, por favor. Eu creio que, em primeiro lugar, de facto, a pandemia é a preocupação central dos portugueses. E a grande arma contra a pandemia é mesmo a vacinação. Os portugueses têm dado um exemplo de civismo absolutamente extraordinário. Alguns! Aderindo à vacinação. 89% dos portugueses estão, neste momento, vacinados. Há um esforço muito grande, neste momento, para haver uma dose de reforço. E, por isso, eu fico muito preocupado com dois responsáveis políticos, como o deputado André Ventura, pôr em causa e em dúvida. Isto é uma cena que me faz logo alguma confusão. Imaginem, fazem-lhe uma questão relativa ao governo e àquilo que ele deveria estar a fazer. E ele foge para atacar o André Ventura. Tipo, opá, nesta cena aqui não consigo... Eu, para muito que não goste da política do André Ventura, é que isto causa-me algum ranço. Importância da vacinação. O senhor deputado teve a infelicidade, aliás, de estar contaminado com Covid. Depois disso, ainda recentemente, agora em dezembro, disse que estava agora a equacionar se devia ou não devia ser vacinado. mas que tinha dúvida que era preciso recolher informação e eu, de facto, fico arrepiado quando assisto a um responsável político. Um responsável político tem que dar o exemplo. E hoje não há dúvida nenhuma. Ninguém tem dúvidas em parte nenhuma do mundo. Talvez, Bolsonaro ainda tenha algumas dúvidas. Que a vacinação é, de facto, a grande arma contra a pandemia. E nós vemos os resultados. António Costa, eu já vou perguntar-lhe sobre isso. Gostaria só que me respondesse porque é que não foi atempadamente resolvido este problema. Corremos o risco de 400 portugueses não terem direito de votar. Não é. Haja calma. Esperemos que não seja. Primeiro, a Assembleia da República procedeu a uma alteração da lei eleitoral até nas últimas semanas antes de resolver para alargar a hipótese de haver vacinação antecipada. Acho que tudo tem que ser feito. Nós tínhamos já um parecer à Procuradoria Geral da República para garantir duas coisas. por um lado a liberdade de votar a quem tende a votar mas a segurança de voto a quem vai votar. Agora, o que é fundamental é o Sr. Deputado Nere Aventura esclarecer o país se já está convencido ou quais são as dúvidas que ainda tem sobre a vacinação. Porque, está a ver, há pessoas que, de facto, têm essas dúvidas. E é importante que nós esclareçamos essas dúvidas. Porque aquilo que nós verificamos no dia-a-dia... Mano, é isto que eu me queixo. Imaginem, eu sinto que estes debates das legislativas são um lavar de roupa suja absurdo. Tipo, em todos os debates parece que só se fala A, de André Aventura B, é um de pichas do que é que os outros fazem de mal. Estão a ver? Ou seja, nunca é o que é que nós trazemos para a mesa para mudar isto. Não, é sempre um de pichas de quem é que faz pior. Basicamente. Portanto, ninguém percebe nada. Ou seja, o povo que vê isto fica Ok, é que estes gajos não vão votar porque fizeram isto, isto e isto segundo não sei quem. Estes gajos não vão votar porque fizeram isto, isto e isto segundo os outros gajos que fizeram isto, isto e isto. E estamos assim. Pronto. Basicamente. Graças à vacinação que há menos infectados, às vezes, menos pessoas internadas, menos pessoas no cuidado intensivo e menos pessoas a falecer. E, portanto, se tem dúvidas, eu gostava de estar aqui e aproveitar esta oportunidade para esclarecer. Relativamente às opções políticas, há um mundo que nos separa. O senhor, felizmente, elegeu-me como o seu inimigo número um. Eu sou um democrata, não o defino como inimigo, mas tudo nos separa. Comigo, o senhor não passa. As suas ideias não passam. Eu não estou aqui nem para o moderar, nem para o mitigar. Agora, acho que temos que aproveitar este tempo, já agora, para esclarecer quais são as suas dúvidas relativamente à vacinação. A André Ventura tem que lhe pôr a mesma pergunta e depois que responda ao que António Costa disse. Também o Parlamento, o senhor é deputado, não antecipou uma situação como esta. Obviamente que a pandemia não pode ser antecipada, mas porque é que ninguém se preocupou até agora com a possibilidade de 400 mil portugueses não votarem? Muito boa noite. Boa noite ao Primeiro-Ministro também. Antes de mais, eu fico contente que as grandes questões que o Primeiro-Ministro traga para um debate com um líder político sejam o meu Estado de saúde ou as minhas opções de saúde. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, vacinar não é uma questão pessoal. Colocar-me a questão em público não lhe fica muito bem, mas eu vou responder porque sempre respondi. Por acaso é verdade. Olha, antes de mais, percebendo... Por acaso, sim senhor. O Governo, no início deste mês, tinha os dados todos da Omicron, que eram internacionais. Sabíamos que o nível de contágio era muito superior. Aliás, António Costa disse isso em várias reuniões, não só do Infarmed como sem ser do Infarmed. Porquê é que o Governo não antecipou, e agora estamos a fazer tudo à pressa novamente, que provavelmente até 600 mil pessoas pudessem ficar em isolamento nesse dia? Portanto, a questão aqui não é a Assembleia da República. E o Parlamento não tem responsabilidade? Não é uma questão do Parlamento? Bom, João, ainda ontem uma constitucionalista reputada, penso que até a RTP, disse que este parecer nem sequer fazia muito sentido, pedido pelo Governo. Porque o Governo tem neste momento todos os mecanismos para por via administrativa fazer as alterações que tiver que fazer. E eu até disse para o Governo ser imaginativo como outros países estão a ser, criando circuitos próprios para irem votar, horas próprias para irem votar. Há uma... Então desresponsabilidade ao Parlamento nessa questão. A responsabilidade disto é do Governo. Porque o Governo sabia que isto podia acontecer e não o quis fazer. Agora, ó João, porquê que não o quis fazer? Porque António Costa desde o início, e já que falou da pandemia eu também tenho que falar sobre isto, o Governo tinha todas as condições para ter antecipado e preparado esta pandemia. Não o fez. E não o fez porquê? Porque quando existia aí o buraco que vinha aí o inverno tínhamos imagens como esta, que ainda nos lembramos todos. E lá vem ele. De ambulâncias à porta do Santa Maria a fazer fila já com António Costa como Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro está aqui, é público e foi notório. O Primeiro-Ministro que tinha dito que a saúde seria a sua grande prioridade e o combate à pandemia foi o mesmo Primeiro-Ministro que deixou o caos nos hospitais, que fez adiar 3 milhões de consultas, hoje muitos portugueses, e é isso que eles querem saber, não é se eu estou vacinado ou não, Sr. Primeiro-Ministro. Essa manhã vai haver um médico no centro de saúde deles. Essa manhã a consulta deles de oncologia, de dermatologia e de outras especialidades vai existir. Epá, isto é uma cena um bocado complicada esta questão da saúde porque é lógico que numa altura em que os médicos estão a ser alocados para um serviço vai haver shortage de médicos noutro, não é? Eu percebo que isto seja uma preocupação, claro que sim, mas a realidade é que isto vai sempre acontecer durante uma pandemia, claro, se os médicos estão a ser alocados para uma cena, eles não se dividem, não podem estar em dois sítios ao mesmo tempo, não é? Um bocado difícil. Portanto, é claro que é uma preocupação dos portugueses que deve ser atendida e deve ser uma preocupação do governo também. Mas calma lá, não é? Tipo, não vamos começar aqui a apontar dentro. E o Sr. Primeiro Ministro deixou um país com 3 milhões de consultas por fazer, deixou o país com o maior risco de falências na União Europeia. Porquê? Por causa dos zigzags. O Sr. Ministro estava a perguntar a mim se eu estou vacinado, como sabe, eu tive o Covid e portanto não me pude vacinar imediatamente. É uma decisão que eu terei de tomar. Mas o que o Sr. Primeiro devia estar a perguntar como agora no fim de ano. As empresas podiam abrir, depois já não podiam abrir. André Ventura, já vamos a todas as empresas de uma coisa que quer dizer. Só fechar isto, João. E isso é a sua responsabilidade. E portanto, eu espanto-me ver um Primeiro Ministro vir debater com alguém que é a sua oposição e não o PS2 como acontece com o PSD. E em vez de se preocupar com o Estado de Saúde dos portugueses, com as consultas adiadas, com os hospitais neste Estado, preocupa-se o Sr. Presidente André Ventura, de qualquer maneira, a questão da vacinação é importante porque como sabe os políticos e todos nós temos que dar um exemplo e obviamente que há liberdade em vacinar ou não. E a pergunta é sobre se desconfia da vacina e se a vacina não é de facto uma arma que este país possa utilizar. Claro que sim. É importante e vimos isso no número de internados, na diminuição do número de internados e eu disse-te isso. Oh, Morotov, olha lá. Houve, atenção. Não tens doenças que precisas de médicos específicos. Mano, a minha avó tem Parkinson. Tipo... Mano, não é isso que me impede de dizer as coisas que estou a dizer. Eu acho que as pessoas têm que fazer têm que ter para já largar a parte emotiva emocional das coisas e falar e serem pragmáticos e objetivos. Há uma pandemia a decorrer. Os médicos estão a ser alocados e não é por eu ter uma avó com uma doença dessas que os médicos vão deixar de ser alocados e vai haver falta de médicos. Estás a perceber? O governo de repente não diz. Ah, pronto. Então é assim. O Chi tem esta doença para tudo. Os médicos caguem no Covid vai tudo para lá para dar consultas. Não. Não vai acontecer. Nem pelo Chi nem pelo Morotov nem pelo caralho que foda. Estás a perceber? Não vai. Não vai acontecer. Portanto, temos que ser realistas. Entendes? Mano, se há médicos que são alocados vai haver shortados noutros sítios. Certo? Portanto, é lidar com isso. Claro que isso tem que ser uma preocupação do governo. Claro que isso deve ser chamado a atenção. Pá, agora não percebem como é que isso é usado como arma de arremesso. Não percebo. Pá, não percebo. Não entendo. Era impossível de acontecer. É uma realidade que infelizmente foi longa que eu adoro atacar as pessoas. onde está a comprovação de que a vacinação interfere diretamente no número de internados com sintomas... É pá, Orlando, estás a brincar comigo, certo? Onde é que está a comprovação de que a vacina interfere diretamente no número de internados com sintomas graves? Mano, a porcentagem de internados sem vacinação é muito superior à porcentagem de internados com vacinação. Onde é que isso está comprovado? nos números? Não me digas que não vês notícias. É tudo jornalismo. Já me esquecem. É a teoria das conspires. É que toda a gente sabe isso. Aliás, se há alguma coisa que a vacina faz é impedir doença grave. Toda a gente sabe isso. Não é os contágios. É a doença grave. Portanto, não sei, é só ler. Pronto, é isso. o outro canal de televisão que até admitia isso como cidadão. Tenho direito de estar informado. Agora, há uma coisa que eu não fazia. Mas não se quer vacinar? Quero vacinar? Eu já disse isso e admiti isso. Agora, há uma coisa que eu não fiz. Eu era deputado e podia ter recebido uma vacina prioritária, como, aliás, o seu primeiro-ministro, como, aliás, o Presidente da Assembleia da República, como o Presidente da República e outros. Muitos meus colegas... Atenção, esta variante não ataca aos mais novos. Esta variante está a ser passada pelos mais novos porque atualmente são o único setor que não é tão vacinado. E a variante está a encontrar uma forma de contágio por aí, que é normal. É normal. Normalíssimo. Isso acontece. E atenção, ouçam lá, a malta fica toda escandalizada por se dizer que o Covid... Ai, o Covid é a primeira vez que uma vacina não previne o contágio. Não, não é, caralho. Quantas vezes é que acontece... Quantas vezes é que acontece, por exemplo, haver surtos de sarampo em pessoas que já são vacinadas? Isso aconteceu mil vezes, meu. É normal. A gripe, a mesma coisa, claro. A gripe acontece todos os anos, mesmo que vocês sejam vacinados. Portanto, foi dito várias vezes que a vacina prevenia no contágio. Não. Mano, eu sempre ouvi dizer, desde que a vacina foi anunciada, que prevenia em parte o contágio, mas que não era 100% eficaz, mas aquilo que realmente prevenia era doença grave. Não era o contágio. Prevenia um pouco no contágio. Não quer dizer que prevenisse a 100%. Eles nunca disseram que a vacina prevenia a 100% no contágio. Podes ir buscar os vídeos todos se tu quiseres. Diminui. Mas diminuir não é impedir. Atenção, vocês podem apanhar na mesma. Certo? Diminui um bocado o contágio. Agora, não impede. Previnde doença grave. Pronto. É pá, fogo, mas eu nunca mais... Olha, devia cá estar a Ana para ela falar convosco. Ela é que é médica e ela é que devia falar convosco sobre estas coisas e não é. E governantes foram a correr vacinar-se. Polícias, bombeiros, professores, ainda não estavam vacinados. Eu deixei-me ficar para trás. Eu não fui a correr tomar uma vacina para salvar a minha saúde. O que eu não aceito, só para terminar, era eu ser prioritário em relação a milhões de portugueses que nos estão a ver e que não compreendiam com política. A Ana é uma viewer minha e costuma estar aí com a médica. E que esclarece estas merdas. No dia 22 de dezembro a CNN disse que estava a equacionar e fico muito feliz de 22 de dezembro até agora finalmente tenho ultrapassado as suas dúvidas sobre a vacinação. Eu agradeço-lhe a preocupação. Mas, não, 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 não. Não é pelo facto de ser um adversário. Não, é uma viewer minha que costuma estar aí às vezes. Os seres humanos são todos iguais. Se como a mim. São todos iguais. Deixa-me lá passar isso atrás que eu não ouvi nada que eles tiveram para aqui a dizer. Peraí lá, desculpem lá. Disse que estava a equacionar. Grande, acho um grande progresso. No dia 22 de dezembro à CNN disse que estava a equacionar passada as suas dúvidas sobre a vacinação. Eu agradeço-lhe a preocupação. Mas, obviamente, preocupo-me consigo. Não é pelo facto de ser um adversário que eu não tenho consideração. Não preocupo-me consigo. Para mim, os seres humanos são todos iguais. Se como a mim. São todos iguais. Eu penso também não. Eu preocupo-me. Diga-me em que é que esta merda é relevante. Tipo, num debate de legislativas em que eles têm 25 minutos estão nesta merda. Eu preocupo-me consigo. Ai, preocupo-me se é com os portugueses. Isto é 25 minutos de palhaçada desta. Eu estava a dizer o que eu estava a dizer e estou. Com certeza que estou. Respondendo às críticas da gestão da pandemia que foram a ser contada. Eu acho que toda a gente tem, o país todo assistiu a estes dois anos de luta intensa que temos mantido para proteger empresas, proteger emprego, proteger rendimentos e combater a pandemia. Nós estamos hoje no número um da vacinação. Nós conseguimos hoje já estar a crescer acima da média da União Europeia. já temos a taxa de desemprego nos 6,1%, abaixo do que tínhamos antes da pandemia. Felizmente, as empresas estão a crescer, a exportar e, portanto, temos conseguido chegar sempre a tempo. Claro que não. Vamos para a economia, mas só respondendo à gestão dos hospitais com a pandemia e o que é aqui em Portugal. A situação dos hospitais, hoje, felizmente, é uma situação que, graças à vacinação, e não temos havido tido... Sim, sim, eu sei, eu sei, não é? ...de vacinações, porque a gente teria ido massivamente à vacinação e não teria ido nesses canos de sereia dos negacionistas. A verdade é que hoje nós temos uma situação muito controlada. Nós hoje estamos a ter muito mais cabos, infelizmente, mas felizmente com menos gravidade. Mas isto era uma coisa que, por acaso, o Ventura devia de marcar, visto que há muitos apoiantes do Chega que são negacionistas e ele acabou de dizer que não é o caso dele. Portanto, se não é o caso dele, porquê é que ele não fala sobre isso diretamente? Acho que é importante, certo? Nos hospitais internados cerca de 14 mil pessoas fora do Covid, mais 1.300 internados pelo Covid. Ou seja, neste momento, a atividade hospitalar de internado é cerca de 10% só que tem a ver com o Covid. O resto, já estamos a... Mais, estamos a recuperar relativamente àquilo que eram quer as consultas, quer as urgências, quer as cirurgias relativamente a 2.000... Sim, mas também não fala a favor, percebes? A CNS... A CNS, é que, tipo, imagina, lá está... Ou seja, tu não te mostrares contra, mas também não dizeres nada a favor, acabas por não ter posição nenhuma, men. Se não tens posição, tudo o que se quer de um político é que tenha posição, meu. Mas o seu programa tem muitas propostas. Uma delas, que acho que era muito útil aqui discutirmos, que é uma que é por motor... Mano, claro que não falar a favor não é ser contra, mas neste caso em específico, se ele é a favor, deveria vocalizar essa opinião, meu. Porquê que ele não vocaliza? Percebes? Está com medo de perder seguidores? É essa a cena? Pá, é que... Acho que chega a isso. fundamentalmente da desigualdade. O Sr. Deputado propõe que haja uma taxa única de IRS tendencialmente paga para toda a gente. Independentemente de ser banqueiro, de ser enfermeiro, de ser professor, de ser polícia, todos pagariam um imposto com a mesma taxa. E o Bruno, e se acha que isto é uma cidade justa? Que é uma cidade justa... Ai, pronto, lá vamos nós com a vacina. Pá, olha, não vou entrar nesses campos. Querem discutir a cena da vacina? Vão fazê-lo para o outro sítio. Não vale a pena. E porquê é que vamos romper com aquilo que é um pilar básico da Europa democrática, da Europa social, que é o entendimento que o sistema fiscal deve ser progressivo e cada um pagar mais em função do mercado. Vamos então a essa questão. A questão que o moderador tinha passado a chamar, não, eu vou-lhe colocar a questão, mas vocês já queriam falar sobre isso. É a questão que vai passando pelos debates. Não, não. Dizendo bitando, 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 bitando da coisa. Então se permitem que o moderador vamos então falar dos impostos. Era por acaso o assunto que eu ia pegar a seguir uma vez que ambos já levaram para o China, para as empresas e por isso, André Ventura, pergunto-lhe eu não só a questão do IRS, mas o senhor defende. Uma descida do IRC, o fim da progressividade do IRS, como vimos, a extensão do IMI, não sei se o cite bem, o imposto mais estúpido do mundo. Verdade. tirando isto tudo, pergunto-lhe se fez contas, o que é que se perde se baixar todos estes impostos para o Estado depois poder evitar, olha, situações caóticas em hospitais e outras coisas. Eu, João, fico muito contente que sou para nisto, coloque esta questão, porque mais uma vez mostra-se que temos de facto um socialismo de gaveta até nisso. Porque sou para isso, ficou muito contente chegar aqui e dizer assim, até baixámos a taxa de desemprego em algumas décimas. Agora, voltou-se oito, sim, décima, em algumas décimas, estava em 6,7, estou de 6,1 para 6,4, portanto andamos por aí. Espanha baixou 20% a taxa de desemprego. 20! Estávamos a imposta. 20! Oh, mano, foda-se. Não, mas desculpa, o seu Benito falou do desemprego e portanto o que eu... Mano, eles não seguem. Eles estão-se a cagar para as perguntas, mano. Estar ali um moderador ou deixá-los a falar sozinhos durante 20 minutos é a mesma merda. Eles não respeitam minimamente os moderadores. Mano, se eu fosse... Epá, eu te peço desculpa. Se calhar eu ia ser despedido. Mas se eu fosse moderador de um debate destes, eu fazia questão de me impor ali, meu. Epá, faz-lhe uma pergunta. O gajo não responde, meu. Não responde. Está sempre a fugir às perguntas, meu. Epá, responde essa merda aos impostos que eu quero te ouvir falar sobre isso. Estás a fugir para quê? Percebem? É super irritante, meu. Epá, fogo. Fazem-lhe uma pergunta claríssima que é só responder. Onde é que vais para reduzir os impostos dessa merda como estás sempre a pregar a toda a gente? Onde é que vais retirar depois dinheiro para pôr nos hospitais? Ah! Epá, mas olha já que falou no desemprego. Epá, vai-te foder. Não é? É dizer isto. Epá, isto não é extremamente desonesto. Isto é extremamente desonesto. E tanto ele como o António Costa fazem os dois a mesma merda. Verdadeiramente. Eu gostava que o senhor queria explicar. Aliás, fazem todos. Fazem todos isso. socialista baixa a taxa de desemprego em 20% e António Costa baixa em algumas décimas. Ok. Aos impostos. Quando são impostos. Isto é importante. E eu até fico surpreso de ver um primeiro-ministro tocar nesta questão. Está bem, calma. O ano passado a maior carga de escala da história. Sim, sim. 34,8% por tempo. Ok. Em que é que isso é relevante para a pergunta que se fizeram? Nada. Vamos continuar. Foi António Costa. Hoje, se muitos proprietários de restaurantes, de cafés, pequeno comércio, lojas, se estão a asfixiar, é por causa de António Costa. Sim. Quando não olhamos para o país que temos, o que é que retiramos do nosso sistema fiscal? Que quem mais trabalha, quem mais se esforça, quem mais investe, quem mais cria riqueza, no sistema socialista é quem é mais penalizado. Ok. Faz sentido. É verdade. DRC. Porquê é que não podemos fazer reformas corajosas? Porque temos um Estado que engrossa clientelas para todo o lado. Ok. E por isso tem que ir buscar aos cidadãos trabalhadores. Sim. Porque precisamente quer aumentar. Aliás, não é por acaso que o governo de António Costa foi o maior de sempre que em 2018 tivemos um record pelo Presidente. É a Pública. Continuo sem perceber onde é que se vai depois alocar o dinheiro para investir na saúde pública. Pá, ainda não cheguei lá. Pá, estou a ouvir muita coisa. Tipo, ai não, sim, andaram a fazer viagens. Mano, eu não quero saber se eles foram passear. Eu só quero saber se vais reduzir os impostos depois onde é que investes, onde é que vais buscar o dinheiro. Pá. Governos por todos. Porque temos uma clientela tal à volta do Estado que depois pensamos onde é que vamos buscar esse dinheiro é o IRS. E a sua proposta. Ora, o IRS, ok. Todos pagarem a mesma taxa. É uma taxa única. A desigualdade de quem ganha mais. Antes de mais, eu quero deixar aqui claro uma coisa. A minha proposta é esta. Metade da classe política e das nomeações em Portugal são para acabar com o Chega. Metade. Nós temos políticos a mais, dirigentes a mais, não precisamos deles. Só aí pouparíamos milhões. O ano passado batemos recordes com gastos de governo, em viagens. Enfim, o que estás sabendo? Isso para mim é fundamental. E como é que resolve o problema das finanças públicas? De resto, a nossa questão com o IRS é esta. Não, as finanças públicas é simples, João. Se cortarmos na grande massa que isto representa e conseguimos uma taxa de crescimento decente, nós nem sequer teremos que fazer muito. Com a massa? Porque a nossa proposta, quer para o MI, quer para o IRS, é gradual. Nós defendemos que se alcance progressivamente uma taxa de IRS que seja igual para todos. E depois dizemos assim, bom, até o seu deputado como deputado até ia beneficiar disso. Ah, eu que propus reduzir o salário dos deputados na Assembleia da República? Ai, mano, lá vem ele com estas merdas. Eu propus reduzir os salários dos deputados. Os deputados valham muito. É pá, puto, sim. E onde é que, é no salário dos deputados que se vai buscar esse dinheiro? Não é. É em reduzir, é sempre arroz. É sempre arroz. Está sempre a repetir a mesma merda. Sempre, sempre, sempre com as mesmas membras. Ok, vai buscar o IRS. Como? Taxa única. Certo? Explica. Ai, mas os salários dos deputados, puto. Caralho, está foda. O que é dos governantes é que ia beneficiar com isso. Eu estou à vontade nessa matéria, seu plano ministro. Porque eu já propus de todas as maneiras possíveis que os nossos salários dos dois baixassem para acompanharmos os portugueses. Portanto, vocês percebem que isto é completamente um populismo ridículo? Reparem que ele, devagarinho, vai sempre tocando nas campainhas todas. Primeira campainha, os políticos devem ter o mesmo salário que o trabalhador. Ah, toda a gente em casa. Ah, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Pronto, tudo certo. E medidas para nos ajudar a nós. Ah, não, mas os políticos fazem muitas viagens. Explique lá o IRS. Ah, fizeram, tiveram mais gastos. Os gastos, os políticos. A nossa proposta sim é tendencialmente para uma taxa de IRS. Eu estou-me completamente, eu vou vos dizer, querem que eu seja franco, eu estou-me completamente a cagar para quanto é que é que estes jogais ganham, mano. Eles por mim podiam ganhar 50 mil cada um. Aquilo que eu quero saber é como é que isso me vai ajudar a mim. O que é que eles têm para me ajudar a mim? Eu não quero saber quanto é que eles ganham. Quero lá saber. Não quero saber. Para se ganharem bem, boa vida para vocês, boa vida que vocês têm. Eu quero é que a minha vida seja melhor. Como é que isso vai ser? Ninguém me consegue explicar ainda. Ainda ninguém me consegue explicar. Ai, vamos retirar daqui, vamos retirar dali, o IRS passa a ser a taxa única. Ok, como é que funciona para si? Não sei. Não há. Não há. E se os políticos forem uma carga de 400 milhões de anos? 400 milhões de anos? Pá, não sei, isso é do tempo dos dinossauros. Deve estar no paleozaico ainda. Teste-lhe a proposta do livro ideal. Já li isso, Mano, Mano, estamos a falar do Chega, não estamos a falar do Coutinho de Figueiredo. Porque eu já li. Eu sei como é que ele explica. Agora, o Ventura não explica isso dessa maneira, puto. Aliás, ele não explica. É isso aí é essa. Seria para fazer. é a pergunta que foi a pergunta. Seria para fazer há 4 anos, mas também não queria deixar de responder ao EMI. O EMI, sobrando, isto é só para... Puto, sabes porquê que eu... Imagina, de candidatares, não candidatos, sabes porquê? Porque não sou qualificado para isso. Não sou puto. Estás a perceber? Não sou qualificado para isso. Aliás, eu até te digo mais. Para mim, gajo que formassem governo era... Tinha que ser mandatório que fossem pessoas especializadas em áreas. Puto, onde é que foi este gajo? Não sei. Apareceu aqui. Puto. Pá. Mano, o Ministro da Saúde? Médica. Tem que ser. A melhor de todas. Puto, vão buscar as melhores pessoas para a área. Não vai buscar um gajo que é político. Mano, sabem o que é que me faz confusão? Sabem porquê que eu me ligue tanto à cena da IL? E a malta depois diz-me Ah, mas isso é estranho porque podem ser assim e podem ser tachos. Ok. Agora, eu vou ver, tipo, eu vou ver, por exemplo, o António Costa. O António Costa foi político a vida toda. 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 E depois vejo, um gajo como o Contarito Figueiredo que passou em dezenas de empresas de sucesso. Epá, quem é que eu vou valorizar mais? Um gajo que teve uma carreira fora da política ou um gajo que viveu da política há 50 anos? Epá, não sei. Percebem? Acho que isso fica na cena de cada um. Epá, e a mesma coisa se passa com o André Ventura. É o mosto de facto mais estúpido do mundo. Nós quando compramos uma casa pagamos, quando vendemos uma casa pagamos e por ter uma casa também pagamos. E o que é grave não é isso. É que depois andamos a pagar milhares de casas a quem não quer trabalhar e a quem não quer fazer nada. Tem que passar a palavra. Este gajo, puto, este gajo, mano, é fascinante, puto. É fascinante, é que o gajo tem que ir sempre lá, mano. Tem uma graça do Caroças. Tem, tem os novemas. Já hoje falámos sobre isso, mano. Já hoje falámos sobre isso e fui ler o programa da educação deles porque a malta me chamou a atenção para isso e foi uma grande red flag. Foi uma grande red flag. Fui ler o programa da educação da IL e fiquei um bocado assustado, puto. Fiquei um bocadinho assustado com aquilo que eles propõem. Pá, ainda não li nas entrelinhas, há muitas nuances ali para aquilo resultar bem ou mal, mas é verdade, puto. Aquilo é uma red flag grande, estás a ver? Pá, vamos ver. Vamos ver. o esforço do nosso inimigo. Tem que subir muito tempo. O senhor deputado André Ventura, sejamos claros, o senhor deputado propõe é o seguinte, que independentemente do rendimento das pessoas, todos paguem pela mesma taxa. Tendencialmente. Ou seja, quem é um branqueiro, por exemplo, a oito anos, vai pagar a mesma taxa de imposto do que paga um enfermeiro, do que paga um professor, do que paga um policial. E eu pergunto-lhe se isto é justo. Aquilo que é a justiça fiscal é que haja progressividade no sistema. E o senhor, que é inspetor tributário, não é, está com licença. Não é, está com licença. Eu sei que deixou de ser inspetor tributário para ir para uma empresa de consultoria fiscal. Deixou de fiscalizar a cobrança dos impostos para ir dar conselhos a quem quer fugir ao fisco. Não, é verdade. Eu sei que tem a justiça. Não sei se quando era jurista era o que fazia. Não, não. Nunca fiz direito fiscal. Não, nunca fiz direito fiscal. Não sei se era isso que fazia, mas eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Agora, há uma questão que é muito clara. Esta é a sua proposta em matéria de impostos. E em matéria de desemprego? Eu não a reduzir dessa. Também não vejo qual é que é a necessidade do Costa fazer esta afirmação. Mano, com que base de suposição é que ele vai dizer que ele ajudava pessoas a fugir ao fisco? Pá, eu percebo que tipo o Zé da Taxca no Facebook diga isso do Ventura. Agora, é pá, o primeiro-ministro não lhe fica uma beca mal. Um gajo que é o secretário-geral de um partido dizer esta merda. É pá, não sei, mano. Custa-me um bocadinho também. Já explico, Sefa. Já lá vamos. Espera lá. Agora não estamos a falar da IEL. quando eu cheguei ao governo o ano passado. Quando eu cheguei ao governo quando eu cheguei ao governo o desemprecava em 12... Foi alvo de buscas, certo, mas imagina, tu prosumires que uma pessoa fez isso durante o teu... Pá, estás a perceber, mas não é mau. Pá, se não foi provado, se não está... se ele não foi condenado, porque é um bocado errado fazeres isso, estás a perceber? Esse joguinho do ah, foste consultor, passaste de ser fiscal para ser consultor fiscal, para ajudar os outros. Mano, é um bocado baixo isso. E meio por cento. Acho. Agora está em 6,5%. Mas claro que isto está a fio à malta que segue o André Ventura. A malta que segue o André Ventura. Depois houve estas afirmações e ficam tipo todos a espumar da boca. Eles não querem com o André, chega ao poder. Puto, é claro que este tipo de afirmações, a única coisa que vai fazer é mandar lenha para o Chega. É mandar lenha para eles, meu. Bom, a Espanha que diz que reduziu 20%, sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? Mas não foi... Sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? É uma estrela notícia. É uma está aqui. Sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? Sou muito mais, mas a questão não é essa. Sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? Não sabe. Vou lhe dizer. É 14,5%. Mas a questão não é essa. A porcentagem. Se prefere a taxa de desemprego 14,5% ou 6,1% estamos ainda a dito. Agora. Pois mesmo, realmente o gajo vai trazer ali uma folha que diz que a Espanha deixou 20%? Mas quando... Sim, não tem. Não tem. É um bocado estúpido comparar os dois países. Até porque a população espanhola é muito maior. Mas a realidade é que imagina. Também é um bocado ridículo. Tu ires com uma taxa de variação de 20%. Mas o que é que interessa a variação percentual? Isso não interessa para nada. Tu vais... Não interessa isso! O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? É estúpido isso, puto? Por que é que vais descer... Que diferença é que isso faz? Mas o que é que interessa a Espanha? Claro que não! Isso interessa alguma coisa para Portugal? A comparação? Tu trazês isso para cima da mesa? Que Espanha desceu? Não. Eu não percebo o que é que isso interessa para Portugal, meu. Desculpa lá. Interessa a zero, bro. Estás a falar de uma cena de outro país. Sabias que o pai de António Costa era comunista? Por que é que ele nunca falou sobre isso? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, caralho. Foda-se. É um critério estúpido. É um critério estúpido. Já vamos falar sobre isso. O que é que o que é que interessou neste debate? Não sei, bro. É isso que eu vou verificar. Ainda estou a meio. Agora, não percebo o que é que interessa falar do desemprego em Espanha. Não estou a entender o que é que isso interessa para a nossa política. Mostra que nós fazemos muito pouco. Ok. Em que é que isso ajuda a fazer melhor? Mostrares que fazes pouco? Em que é que ajuda a fazer melhor, bro? Tipo, imagina. Aquilo que eu estou aqui a criticar, a ver se vocês entendem. É. Tu dizeres Ok. Os vizinhos fizeram melhor. Em nada contribui para Olha, aqui tens formas de fazer melhor. Se o Ventura se chegasse à frente e dissesse Ao fazermos assim Tintim por Tintim O desemprego em Portugal desce-se muito mais Eu dizia Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, chegar ali e dizer Olha, em Espanha fez-se melhor. Eu vou ficar a olhar para ele e dizer Ok, mano. Está bem. Pronto. O que é que... Não sei, mano. Que não ajude em nada. Exato. Tipo, mano. Eu vou dizer assim Olha, um canguru Vou chegar ali ao debate das legislativas Vou levar uma folha Espera lá Deixa-me ver se arranjo aí qualquer coisa Olha, uma folha Levo esta folha Aponto E diga assim Um canguru Consegue levar na bolsa A sua cria São factos São factos E nós Ok, mas nós não temos cangurus em Portugal E ficamos caro Ah, mas ele disse que os cangurus realmente Diz-se São factos Aquilo que eu disse Por que é que isso me interessa a mim? Que não tenho cangurus aqui Percebes? Vou a uma quinta Vou a uma quinta de De cães Uma quinta de cães Vou a uma quinta de Sei lá, uma quinta Com porcos, com vacas Chego lá e digo Olha, as avestruzes As avestruzes Uma quinta de cães As avestruzes dão-se muito bem neste ambiente E o dono da quinta fica Ok Obrigado Obrigado pelo facto O senhor deputado O senhor deputado O senhor deputado Fala muito Mas em regra Tem aquela tática Que é clássica Digamos, das pessoas Da sua família política Que é Pega num caso Procura generalizar Procura generalizar Devido ao mundo Entre bons e maus É verdade E isso depois Leva-o a mostrar Muitas fotocópias Mas depois Pouca realidade Está a ver Sabe é que Diminui 20% E ficar em 14,5% Em 14,5% Mas diminuiu Sobre o nome O senhor O senhor não diminuiu E vou-vos dizer uma coisa O André Ventura Se realmente Mostrasse as ideias Que tem Em vez de recorrer A estas generalizações Parvas E estas demagogias Ele não ia ter Nem metade dos votos Mas ia ser um gajo Muito mais coerente Ia ser um candidato Válido Só que ele Este gajo Não é estúpido Aliás Dá para perceber Pela tese de mestrado Que ele não é estúpido Ele não é burrinho Tipo Não é nenhum burrinho O gajo Sabe exatamente Aquilo que está a fazer O gajo Para ter relevância Usa estas merdas E eu recuso-me Eu Recuso-me A acreditar Que este gajo Não sabe exatamente Aquilo que ele está a fazer Agora Epá Se ele se calasse Com estas generalizações Parvas E o populismo estúpido Perdi a metade dos votos Tipo Não ia ter os votos Dos trogloditas Claro que não Mas ia se calhar Ter outros votos De outras pessoas Que iam dizer Epá Sim senhor Olha Um candidato Que realmente Quer fazer alguma coisa Mas Ao recorrer A estas merdiças O gajo Perde completamente A credibilidade Meu Nós estávamos Em 12,5 Estamos em 6,1 Claro que não pode ser A crise Chegámos aos 8 Baixámos para 6,1 E o senhor Quero convencer Que os 14,5 Da Espanha É melhor do que os 6,1 Quero esclarecer também Aqui uma questão A questão da carga fiscal É óbvio que preocupa E eu pergunto-lhe Então quando é que é tempo Para baixar os impostos Se não é agora E porquê que não se baixa O imposto do IRC Para aliviar as empresas Bem Como sabe A nossa carga fiscal Tem vindo A reduzir E tem aumentado Não os impostos Exatamente Claro Exatamente Há bocado o senhor deputado Falava dos restaurantes Eu recordo que a primeira Mano Não representa o estado deste país Representa aquilo que este país é Que é um país que Apesar de ter Pá pronto Evoluído bastante Em relação ao Ao período do estado novo Continua a ser um país Altamente desinformado E com muita gente Que não tem estudos E que também não procura Ter Percebes Pronto É só isso Em 14,5% Mas diminuiu O senhor não diminuiu O senhor Desculpe lá Nós estávamos em 12,5% Estamos em 6,1% No pico da crise Chegámos aos 8% Baixámos para 6,1% E o senhor Quero convencer Que os 14,5% Da Espanha É melhor do que os 6,1% Queres placer também Aqui uma questão A questão da carga fiscal É óbvio que preocupa E eu pergunto-lhe Então quando é que há tempo Para baixar os impostos Se não é agora E porquê que não se baixam Os impostos Mas eles todos usam As cenas do Costa é igual A nossa carga fiscal Tem vindo A reduzir Ah pá Ó Costa vai cagar pá Olha isto Já não consigo Pá desculpem Não consigo Pá não dá É impossível Levar alguém que diz isto a ser Pá desculpem lá Tipo É pá Reduzir onde? Onde é que a carga fiscal Está a reduzir? O que é que reduziu? Só por curiosidade Alguma coisa que tenha reduzido Nos últimos Nos últimos Nos passos de dois anos O que é que reduziu exatamente? Aumentado Não os impostos Porque nós não vemos Nenhum aumento de impostos Há bocado o senhor deputado Falava dos restaurantes Eu recordo que a primeira decisão Que uma das primeiras decisões Que o meu governo tomou Foi baixar o IVA de restauração E na altura fomos atacadíssimos Por exemplo O doutor Rio dizia que O IVA de restauração Era preciso mantê-lo alto Que era uma folga Para momentos de crise Nós baixámos o IVA de restauração E aquilo que tem Efetivamente aumentado a receita É o facto do emprego ter crescido E felizmente Os rendimentos também terão aumentado O grande aumento Tem sido nas contribuições Para a segurança social E o que tem permitido Reforçar esta Isto é de rir Isto é de rir Caralho Isto é de rir Olha Não vos roubamos dinheiro No IRS Mas a esconde Oh mano Isto é Isto é rir Olha Os impostos Tem aumentado Tem reduzido Mas vocês só dão É mais guito Para a segurança social O que tem aumentado Isto é de rir Isto é de rir Puto É mesmo de rir Esta merda Puto Olhem O IRS Não mexe Está bom Mas olhem A segurança social Pronto Tem aumentado um bocado O que tem aumentado Mas é porque Ele não vai arranjar Maneira de dizer Que a responsabilidade É das pessoas Ai não Não Mas isso é porque As pessoas querem Querem contribuir mais Para a segurança social Da segurança social Essa tem sido Essa tem sido Tem que equilibrar Os tempos Pode responder E eu queria Ainda abordar Mais alguns Asuntos Sim É muito simples Ao seu presidente Sabe que não está A ser sério Quando diz que uma Percentagem Não é uma Percentagem Desceu Desceu 20% Ele não vai lá Outra vez Puto Epá fogo O homem insiste Ele já agarrou Já agarrou Aqui a falácia Ele já agarrou Aqui a cena Da porcentagem Agora não vai largar Esta merda Até ao final do debate Querem emprestar Vão ser Mais 10 minutos Desta merda Desceu 20% Agora O que é mais o 20% Desemprego Já lhe disse Desculpe Em Espanha Desemprego Desceu 20% Agora O que eu lhe vou Dizer agora O Sr. Primeiro-Ministro Veio aqui Como se tivesse feito Um milagre económico Sr. Primeiro-Ministro Só o ano passado 400 mil portugueses Foram enviados Da classe média Para a pobreza É o seu legado O seu legado São 400 mil novos pobres O seu legado São 500 mil pensionistas Que perderam o poder de compra O ano passado Em 2019 Esse é que é o seu legado Pena é que o Rio Nunca lhe tenha dito isto E tenha que ser o líder Do Chega A dizer isto André Ventura E qual é a proposta concreta A andar para o lado É muito É muito A proposta concreta Para acabar com a pobreza Mas deixe-me só disto Porque o Sr. Primeiro-Ministro Isto não é verdade E portanto Eu queria mostrar aos portugueses Como é verdade Que estão aqui As nomeações De António Costa De António Costa Ultrapassaram 11 milhões Só as nomeações Do governo A par Temos bombeiros Que recebem 297 euros Este é o seu legado Dê as voltas Que quiser que lhes pede O tributário Isto é o que conta Para os portugueses É que enquanto uns Se enchem os votos As suas clientelas políticas À volta do seu governo Outros recebem 297 euros Ficaram feridos Por nos defender Em pedrógão E em muitas situações André Ventura Rapidamente Medidas concretas Para combater a pobreza Para passar Para dar o direito de resposta Também Nós precisamos Nós precisamos Está-me lá Uma notícia do público O que é que Olha O que é que o Chega Tem para apresentar Olha Temos aqui Esta notícia do público Que diz Que há um bombeiro Que recebeu 200 Pá é de rir A malta diz assim É só voto no Chega Porque ele faz oposição Mas não é a mesma merda Que dizer Olha Vou votar ali Num monte de merda Porque ele diz Que o governo Cheira mal Também é um bocado Não sei mano Ai minha nossa senhora Mas ganha Claro que ganha votos aí Claro que ganha votos aí Mas é pá mano Eu acho um bocado incoerente De resto a malta dizer Olha Vocês não estão preocupados Com o país Porque este homem Vai acabar com tudo Vai fazer Vai acontecer E depois a única coisa Que ele faz num debate É mostrar Mostrar Folhas A4 Com notícias do público Beleza Eu vou voltar Vou voltar a dizer Infelizmente Somos dois gravíssimos O seu partido votou contra Baixar o salário dos políticos Também não aguento o BEP Estou à vontade Propusemos duplicar As pensas políticos Eu votei A favor Estou à propus Baixar o meu próprio salário O seu partido votou contra Baixar o salário dos políticos Eu votei A favor Estou à vontade Propusemos duplicar As pensas de interrupção Vocês votaram contra Propusemos uma série de coisas Vocês votaram sempre contra Por isso Não tem grande Não tem grande Medidas concretas Para acabar com a pobreza Nós temos Três grandes linhas De atuação O primeiro É promover um crescimento Económico a sério E isso faz-se Não com medidas Distribuir Para quem não quer trabalhar E não quer fazer nada Mas com atrair Investimento direto Estrangeiro e nacional Para isso precisamos De um sistema fiscal Efetivo Positivo E não o sistema que temos E o Sr. Presidente Se perceber alguma coisa A fiscalidade Eu acho que percebe Sabe que o nosso sistema É o mais burocratizado Com mais taxas e taxinhas Quem nos está a ver Sabe muito bem Eu vou-lhe dar este exemplo Sabe quantas taxas Ambientais existem Não sabe Mas há mais de 600 Agora pensa O que é ser empresário Em Portugal O que é ter um negócio Em Portugal É um inferno E sabe que criou esse inferno E ficou muito claro Que deixou a administração tributária Para passar Para a consultoria Aquilo que eu gostava É que imaginem Ou seja Ok Certo Foram eles que criaram Esse problema Certo Como é que tu vais resolver André? André Como é que se É que eu gostava Que pela primeira vez Na vida Algum gajo destes Chegasse ali E dissesse Olhem Vocês fizeram isto mal A minha solução Para fazer isto bem É X Ele disse no início Não mano Ele falou no IRS Em que é que o IRS Vai alterar as taxas E taxinhas Percebes? Nada Fazes cortes de um lado Reduzes as taxas Todas em todo lado Não é tranquilo Respondeira Respondeira Aquele que foi Falou vagamente Disse tipo Olha vamos cortar ali É a taxa única Explicou como é que vai fazer Não Disse é a taxa única Do IRS Ok Como é que vai fazer Não Vamos Vocês gastaram Vocês viajaram muito Ao Costa Ele fala em muitas coisas Aliás ele fala em tudo Olha querem ver Eu chego aqui Imaginem Eu vou fazer isto para mim Sou eu num debate Sou o André Ventura num debate Querem ver Temas da atualidade Ok Temas da atualidade Tem agora a sua palavra Tiago Pereira A tomada do poder do Talibã Numa foi a questão Preventalização dos Correios Crise democrática no Brasil 15 anos da Lei da Marinha de Penha Saúde mental Distritão Auxílio Brasil Crise climática Isto tudo é culpa vossa Tem a palavra agora O Dr. Rui Rio Fazia parte do PSD Ter-se duas pensões O Sr. Deputado Também era Também era militante do PSD Que portou as pensões Mas O Sr. Deputado Os militantes do PSD São todos responsáveis Pelo que vocês fazem O Sr. Deputado Depois disso Foi candidato do PSD Já foi depois A vereadora Porque o Sr. Deputado Quer portar muito Imagina Isto não é de se chatear Isto é de se chatear Não é Em que é que isto é Mano Este debate Está-me a tirar do sério Este debate Está-me mesmo A tirar do sério Foi Boé Puto Eles não dizem nada Eles não estão a dizer nada Literalmente Olhem para isto Também era militante do PSD Que portou as pensões Mais O Sr. Deputado Já depois disso O Sr. Deputado Depois disso Foi candidato do PSD A vereadora Com o Sr. Deputado Sabem o que é que isto Me faz lembrar Isto parece O Pedro Guerra Contra o Como é que se chama Aquele gajo O Sportingista Que minha mãe dá graça Como é que ele se chama Ajudem-me Estou-me a esquecer Do nome do homem Tem graça O Pina Parece o Pina e o Guerra O Zé Pina e o Pedro Guerra Os dois Isto é Inacreditável Eles não Só estão a falar um do outro Quero cortar muito Soluções para o país zero Mas nos últimos anos Não houve cargo de política É que não tenha sido candidato Já foi candidato a vereador Foi candidato a deputado Candidato a deputado Candidato a deputado Está sempre a candidato a deputado E a dizer que era E olha Porque o Sr. Deputado Fala, fala, fala Mas depois é preciso É ver o que é que faz O Sr. Deputado Fala muito da corrupção Sim No dia 19 de novembro No dia 19 de novembro Onde é que o Sr. Deputado estava? O Maranhão O Bruxão Pois Faltou à Assembleia da República E sabe o que aconteceu Nesse dia Nesse dia foi o dia Em que foram votados Dois diplomas fundamentais Já tinham sido votados Na primeira comissão E eu estive lá Foram votados Dois diplomas fundamentais De combate à corrupção Foram aprovados Por todos os deputados Está aqui no diário Da Assembleia da República Por unanimidade E depois acrescenta-se Registando-se à ausência Do Chega Ou seja Muito bem Vou tentar No momento da verdade O Sr. Deputado não está Estamos a ficar com poucos minutos Para terminar Fala, fala, fala Mas não vai André Ventura Responder a esta ausência Da votação Ele diz assim Comigo não põe Eu confesso Eu confesso Eu confesso Não se exalte Eu confesso Eu confesso António Costa Deixa então Responder André Ventura Sobre esta ausência Eu confesso Uma coisa Primeiro isso na verdade Porque eu fui Na primeira comissão Votei esse tipo Agora Uma coisa que eu nunca esperava Era ver António Costa Trazer o tema Da corrupção Para cima da mesa O ministro da justiça De José Sócrates Trazer A corrupção Para cima da mesa Ó André Também quer dizer Atenção Se vamos lá Por associações Também não és O gajo mais isento De associações Manhosas Aqui em Portugal Não é? Bocado Shady É do gradar aos céus Portugal não descobre O malta do Chega O malta do Chega Que financiou o partido Que tem Offshores Nas ilhas Caimão E faz jantarzinhos Com o Vieira Diz a este Que foi ministro Do José Sócrates Ok Quer dizer Mano Sei o que é que é pior Portugal Com o governo De António Costa Passou para a 33ª pior posição No ranking da corrupção Sob o seu governo Em 2019 Havia 15 autarcas Arguídas por crimes económicos 14 É verdade Não deixa de ser verdade isto Mas tenho mais para lhe dar Neste momento No seu governo E eu tenho aqui para mostrar Que eu sei que isto é chato Eu tenho factos Ao contrário dos seus outros Opositores Que brincam consigo Ou não 8 governantes seus Estão a braços com a justiça Então eu vim aqui Falar de corrupção E o André Ventura Devia Em que é que é falsa a afirmação? O que é que é falsa? O Sr. Primeiro Ministro Hoje devia pedir desculpa Aos portugueses Pelos inúmeros casos de corrupção Que o Partido Socialista gerou Por estarmos a julgar Um ex-primeiro-ministro Que nos tirou milhões E ainda diz que o dinheiro Estava no cofre da mãe Ou do pai Ou de alguém E nós estamos hoje todos A pagar isso Se juntarmos aos corruptos Que não querem fazer nada Temos um país miserável António Costa Responder a esta questão E avançarmos para outra Se não terminar o braço assim Para mim não há filhos nem enviados Olha aqui vocês estão Deixe-se responder Oh mano Eu não estou a acreditar nisto Mano este gajo Foi imprimir Uma fotografia Do António Costa De mãos dadas Que os eu só Oh mano Isto imagina Isto é de rir Isto não parece um debate Isto parece uma merda De um sketch Do gato fedorento Mano Oh xotor Oh xotor xotor Oh xotor xotor Ai minha nossa senhora Oh mano Reparem bem o que é que o Zé Olhem o que é que o Zé Estava aqui a dizer Só para se rir E também um bocado Agora vamos Vamos aliviar o ambiente Intervenção do Zé Cardoso O António Costa Desintensifica-se Tanto com a corrupção E o comunista Que em uma das suas estantes Tinha um livro Do Zé Saramago Escritor este Que envolvente Com militância comunista O Ventura Poderia ter citado isto No debate também E acaba totalmente Com o gajo Olha Vamos fazer um debate ao Zé Vamos fazer um debate ao Zé Me deixem ao centro Me venho aqui Reparem Espera lá que eu vou arranjar E que eu vou olhar Debate ao Zé E é verdade Que você Você Teve na sua estante Que eu vi um vídeo Na sua estante Tinha um livro De Harry Potter Que foi escrito Por J.K. Rowling Que fez Algumas Algumas Afirmações Sobre Senhoras Que Pronto Têm uma identidade De género Diferente Portanto Você é um transfóbico É um transfóbico Esta mesmo Isto é a cena do Zé Ganda Zé Pá Ganda Zé É exatamente isso Ter um livro Ter um livro Na estante É apoio ao comunismo Ganda cena Pá o Zé Estás bem Sim senhor Para mim não há filhos E ninguém está acima da lei Seja socialista Ou não seja socialista Qualquer socialista Que viola a lei Tem que ser responsabilizado E é uma vergonha Para o Partido Socialista Agora Eu digo isso Hoje O senhor deputado Foi um disparate Na verdade Temos de terminar António Costa Eu li o que ela escreveu E não foi assinado especial E J.K. Rowling Diz muitos disparates Mas por acaso Nesta vez Nem foi assinado especial Só disse que para ela Só havia dois géneros Acho que eu Foi isso que ela disse Diz assim Do Engenheiro Terres E nessa altura Fiz um conjunto de legislação De combate ao terrorismo De combate à criminalidade organizada De combate à corrupção E o senhor deputado Antes de ser deputado Foi fazer uma tese Creio que de doutoramento Em 2013 Portanto não foi no século passado Foi há oito anos atrás Onde toda a tese Não sei se já reparou É quanto à legislação Que eu fiz com o Ministro das Justiças Bom, meus senhores Temos de terminar Temos de terminar Toda a legislação Quanto ao terrorismo António Gosta André Ventura Havaria muito mais para debater Mas temos de terminar Espera, levou Eles agora estão a mostrar Merdas um ao outro António Gosta André Ventura Havaria muito mais para debater Mas temos de O gajo foi buscar a tese Doutoramento do homem Temos de terminar Temos de terminar Um lado ao outro E o mediador ali no meio A dizer Epa, pronto Meus senhores Del Serrão com o mulau Ali do... Lançar a última questão Deixem-me lançar a última questão Porque se não terminamos com os dois A ninguém se entender E faça agora António Gosta Já disse se perder Que se demite Mas o PS deve ou não Ajudar um eventual Governo PSD Esta também gosto Desculpa interromper Mas eu gosto muito desta Do... Ai, se perder Demite-me Parece que é tipo Um apelo Desesperado Às pessoas Para dizer É como... Isto é a tática do Ventura Ele critica o Ventura Mas faz a mesma merda Que é Ai, se perder Eu demite-me O Ventura disse isto Para aí Há três Há três Eleições atrás Foi tipo Acho que foi nas presidenciais Ou nas legislativas Não, não foi Foi nas legis... Não Foi em quê? Foi nas autárquicas É, e demitiu-se Mas depois disse-se Outra vez Ai, mas Mas o meu cargo Fica ao dispor Dos apanhantes Ai, caralho Foi em todas Eu se perder Demite-me Mas o meu cargo Está à disposição Dos meus seguidores Com duas palas Com duas palas Que vão sempre dizer Que me querem de volta Pedir Que fique refém do Chega Já que diz que não passará Há uma forma Muito simples De fazermos isto Que é assegurarmos Uma maioria do Partido Socialista E condições de governabilidade Ao Partido Socialista E se o PS devem ser Nós temos Neste momento Eleições Criadas por uma crise Política Onde desde o Bloco de Esquerda Ao Chega Todos os partidos Forniram Para derrubar o governo Do Partido Socialista Interromperam O esforço nacional Da recuperação Puseram em causa O combate À pandemia E neste momento É preciso responder A essa crise E garantirmos estabilidade Para termos foco Na recuperação Para termos foco Naquilo que é fundamental O PSD A afastar o Chega Da governação Não O que o PS deve fazer É ajudar Portugal A desenvolver-se É ajudar os portugueses A viverem melhor É essa a missão Do Partido Socialista Não é ser É essa a missão Do Partido Socialista E é essa a missão Em que estamos focados Quanto ao Chega E ao PSD Esse é um problema Do Chega E do PSD António Costa Eu acho que é ploso ver E esse é o maior perigo Eu vou já terminar De facto O grande perigo Dos partidos Como chega É quando começam A ter capacidade De condicionar E influenciar Os partidos democráticos E quando começam Aqui a baralhar E já vimos ontem O doutor André Ventura O doutor André Ventura Mas o António Costa Ele Eu preciso Que ele Preciso de tentar perceber Ele tem a noção Que estes partidos Só têm essa possibilidade Porque o PS E o PSD Só andam a meter A pata na poça Há não sei quantos anos Ele tem essa noção Certo? É que só há partidos A fazer este género De oposição Manhosa Por causa disso Mano Tem mesmo que terminar André Ventura A mesma A mesma pergunta Ou seja Se o PSD Vencer E apesar das suas exigências Se nenhuma das suas exigências Que quer pôr ao PSD For aceite Está disposto A sacrificar-se E fazer parte De um governo PSD Para afastar Por exemplo Um apoio Uma aliança O Chega Neste momento Tem um grande objetivo Tirar António Costa Da governação E o Partido Socialista E a razão É simples E ficou hoje aqui Claro Faremos todos os sacrifícios Que for preciso Mas ele acabou Mas ele acabou ainda há pouco No início do debate Dizer que o PSD Era o PS2 Então Então agora vai para o PS2 Quer tirar o PS do poder Mas vai para o partido Que é igual Segundo ele Isso significa Abligar das suas reivindicações Junto o PSD Significa que temos que olhar Para o eleitorado Ver a força de cada um E que medidas é que podem trazer Agora Senhor Primeiro Desculpe lá É que o seu tutorial Não abona muito na justiça Porque como o Senhor Primeiro Ministro sabe muito bem Tentou interferir Num dos casos mais Muito bem Ander Na justiça Como o seu Primeiro Ministro Sabe muito bem Tentou interferir Num dos casos mais Muito bem Ander Estamos a terminar Não podemos levantar Desculpe eu tenho Eu tenho o mesmo tempo Eu sou o do Primeiro Ministro Eu sei que se calhar Não me querem deixar Dizer isso E há escutas suas Por todo o lado A tentar interferir No processo Casapia E isso não é muito bonito Também foi o mesmo Primeiro Ministro que disse Eu sei que agora é penoso Para olhar para o tempo E eu tenho que falar O mesmo Primeiro Ministro que disse Que queria afastar Sim, sim O Sr. Primeiro Ministro Tentou interferir No processo Casapia Portanto não tem ganho Historial na justiça Mas há mais O Sr. Primeiro Ministro Disse assim O Banco de Portugal Deve ficar fora Da luta política E da conflitualidade E nomeou o seu Ministro das Finanças Para o Banco de Portugal O Sr. Primeiro Ministro A mim não me dá Lições de corrupção Sabe porquê? Porque nós estamos aqui Por uma razão Para combater a corrupção O clientelismo Os gastos instalados no Estado Ó Dardo Imagina Eu também te vou dizer Uma cena É assim Este gajo acabou o debate Com estas merdas Estás a ver? Eu acho que ele também Tem que ter o direito De se defender Destas acusações Desculpa lá Não vão acusar De se terem Interferido Num dos processos Mais polémicos Em Portugal E o homem não dizer nada Como é lógico Há anos E há décadas Que o Partido Socialista Tem gerado Mas a questão é Que estás a ver Mano A cena é Imagina Certo Mas em que é que isto Aquilo que ele vos quer explicar É E a malta toda Que vai eventualmente ver Isto É Estas acusações Que ele está a fazer Ao António Costa Em que medida É que isto lhe faz Ganhar um debate Percebes? Nada Eu para mim Isto não faz ganhar A única coisa Que isto faz É perder tempo Porque eu não ouvi Nenhum dos candidatos Dizer merdas Puto Mas o que é que interessa Se é verdade Eles não propõem Absolutamente nada Para o país Percebes? Não propõem nada Mano Zero Isto é o que? Um ring de box Se for um ring de box Faz sentido Descobri agora Mano Eu estou a dizer isto Desde o início do debate Tipo What the fuck Como assim? Descobri agora Portanto vocês também Só dizem merda Atenção Tipo Vocês entram Entram agora Entraram agora na stream É como a malta do Youtube A malta do Youtube Vê um segundo do vídeo E diz Ah este gajo Não percebeu Isto é a tática Eu já reparei Que a malta do Chega É muito assim E pai Desculpem-me Ser incisivo Na malta do Chega Porque cada vez Que eu publico um vídeo Sobre alguma coisa Que tenha remotamente A ver com o Chega Aparecem-me lá Meia dúzia de badamecos A dizer Só isto Este gajo Não percebeu Não isto E eu tipo Ok mano E explicar-os um bocado mais Este gajo Não percebeu Não isto Pronto Esta é a tática Este gajo Não percebeu nada isto Não percebeu nada de política Vai jogar jogos Pronto Está bom Está fixo Obrigado Pela tua contribuição Epá Acredita que não estou assim Tão a generalizar Porque Epá Vou-te dizer 97% dos comentários É isto Pois há tipo ali 3% de gajos Que efetivamente Têm algum Poder De raciocínio Mas que Mano Passa sempre pela mesma Falácia estúpida Não faz ganhar o debate Mas cumpre o objetivo dele Que é tiçar a malta Que o vê Como quem desmascara Toda a gente Para votar em ele Pronto É exatamente isso Que eu também acho que sim Mas lá está Em relação a ganhar um debate Não faz Absolutamente nada Porque o gajo Não propõe nada Eu não ouvi uma única coisa A ser proposta Em relação ao futuro do país Nada Foi só ataques pessoais Foi só um Ping pong Entre quem é que é pior Quem é que é pior Que os outros É sempre isto É sempre esta cena É exatamente a mesma coisa Ai os 25 minutos Não dá para nada Ele não Pronto Os 25 minutos Agora não tem tempo Os 25 minutos O gajo tem de 3 3 a 4 minutos A falar Mas não tem tempo Para fazer Para explicar As propostas dele Só tem tempo Para atacar O outro candidato Ah mano Foda-se Não me fodam Pá vocês Se querem pensar assim Se têm mesmo Completamente Duas palas nos olhos E estão a fazer mal A este país Completamente Se vocês querem pensar Dessa maneira Em que estes gajos Em 25 minutos Não têm tempo Para explicar De forma clara Não é preciso ser detalhada Mas de forma clara Aquilo que propõem De futuro Para este país Meus amigos Esqueçam Meus amigos Nossa senhora Olha Olha Ó Fuzu Estás aí Estás aí Com o Pitoshaltos Leia aquilo Que foi escrito em cima O André Ventura Foi à Rádio Observador Uma hora de entrevista E foi só à base Dizer Que isto é aquilo Nada de conteúdo Mano E isto é assim Em tudo Aquilo que eu já vi Deste gajo E acredita que eu dou-me Ao trabalho De ir ao canal Do Chega Ver as intervenções Deste senhor Na Assembleia Que é sempre A mesma coisa Sempre 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 A mesma coisa Sempre 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 Portanto Pá Meus amigos Agradeço Agradeço Mas não são todos assim São Claro que são Claro que são Mas os outros Aquilo que eu vejo fazer Não é Dizerem que são os salvadores da pátria E que vão curar a corrupção E que vão fazer não sei o que Estás a perceber? É por isso é que este gajo Me chateia mais É porque ele passa a vida Com essa conversa Como se fosse realmente assim E não é Percebes? Não é O gajo não vai salvar absolutamente nada Não vai salvar Sim o BE também Mas o BE e o Chega Estão ali na mesma linha Para mim Estão ali mais ou menos Estão ali ela por ela Tipo são os dois extremos Para mim Não dizem pão Nem um nem outro Vai dar a mesma merda E acho que se notou Eu ontem estive a ver Ontem estive a ver O debate da Catarina Martins E mano Apeteceu-me arrancar os olhos Tipo Pá não dá Portugal E olhem que eu não simpatizo nada Com o Rui Rio Primeiro-ministro Não desculpa Agora sou eu que tenho que terminar E o seu primeiro-ministro Sabe Que o que tem o PS gerado Nos últimos anos É mais despesas com clientelas Mais cargos políticos Aumento de remunerações Mas eu sei Mas esses são os dois Eu não Ouçam lá Eu adoro que Eu critico o Ventura E a malta diz logo Ai mas é a Catarina Martins Não Eu não consigo Eu nunca na minha vida Vou votar no bloco de esquerda Nunca na minha vida Aliás Eu provavelmente Nem vou votar Não sei se não vou votar à esquerda Alguma vez Mas não sei Simpatizo com a IL Sim Neste momento É com o que eu simpatizo mais No meio do mal todo Neste momento É com o que eu simpatizo mais O CDS Oh mano O CDS Tipo para mim É completamente irrelevante Eu acho que o CDS Hoje em dia Para mim já tinha sido distinto Eu não sei O que é que o CDS Desde que saíram Os grandes tubarões do CDS Que aquilo ficou Completamente entregue À Sei lá mano Não sei Tipo aquilo Está entregue Mano A única coisa Aliás Neste momento A única coisa Que me faz entrar Um bocado De pé atrás Com a IL É a cena É a cena da educação Que vimos hoje Pá Que não sei se Não sei se consigo concordar Com aquilo E ainda tem que ir ler A situação Da saúde também Mas em relação à educação Fiquei um bocado alarmado Com aquilo que li Mano Porque realmente Tipo Estar a obrigar os putos A pagar Os cursos É um bocado agressivo Mano Assim Eu percebi que havia ali nuances Eu percebi que havia ali nuances Porque aquilo que eles querem Não é o sistema americano Aquilo que eles querem É o sistema britânico E o sistema britânico Diz que vocês têm que pagar Ou seja É como se o Estado Vos emprestasse dinheiro Para vocês estudarem Ok Portanto Vocês não pagam propinas Enquanto estão a estudar Foi isso que eu percebi Não pagam propinas Não pagam nada Enquanto estão a estudar Teoricamente A educação É gratuita Enquanto vocês estão a estudar E assim que começam a trabalhar Parte do vosso salário Vai ser para pagar Aquele investimento Do Estado em vocês Ok Pronto A questão é Como é que esse Esse loan Vai ser pago Ou seja Segundo a IEL Basicamente Eles calculam Calculam esse valor a pagar Mediante o vosso salário Estão a ver Mediante o vosso salário Pá Mas nos Estados Daquilo que eu percebo Nos Estados Unidos Eles já têm que Já têm que contrair o empréstimo Antes de começar a estudar Não me parece que seja A mesma coisa Não me parece que seja A mesma coisa Não me parece que seja A mesma coisa E imagina Se nós ganharmos mais Como a IEL promete Não me parece que seja Chocante Percebem? Mas pronto É uma forma Bastante execuível Tirar prejuízo Ao Estado É pá É mas Sei lá Não sei Custa-me um bocado Vou ser sincero 9% do restante Acima do valor Do salário médio Ok 36 mil em Portugal Que é Pá Foda-se As pepinas em dois anos Baixaram perto de 400 euros Em todas as faculdades Pá Mas não está Pois isso acaba por Que não faz Muito sentido E há uma parte a ter Em conta A ser muito bem argumentado Sim sim Mas isso já falámos Eu por acaso também falei Sobre isso da subvenção política Pá Da subvenção pública Desculpa Pá Falei sobre isso Mas a questão é Imagina Eu percebo que eles Tenham criticado isso Da primeira vez Mas também É aquela questão Se tu não te rendes a isso Acabas por não ter Representatividade nenhuma Portanto eu compreendo Porque é que eles Renderam a essa merda Estás a ver É pá É assim Eventualmente É muito giro Vocês entrarem nisto Da política Com os ideais perfeitos E vivermos todos Na terra dos arco-íris Mas pá Mas eu percebo Porque é que eles tiveram Que ceder a isso Estás a ver Não sou daqueles gajos Que não conseguem perceber Porque é que eles cederam isso Isso não é a minha Maior preocupação A cena da educação é E a cena da E a cena da saúde Ainda tenho que analisar bem Qual é que é a proposta deles Porque de resto Não sei De resto é o partido Com que eu neste momento Me identifico mais Portanto vai um bocado Não sei Não é utópico Sim não é Não é Não sei Claro exato É o menos mal E parece-me que a Yala Apresenta cenas novas Claro exato E também vamos ser realistas Tipo aí A Yala não vai Não vai governar Não é Como é lógico Tipo aí A Yala não vai governar Mas pá Pronto Se levarem o meu voto É para haver mais representatividade Que eu acho que é ótimo Haver mais representatividade No parlamento Em qualquer partido É ótimo Pá o Chega Pronto Custou-me um bocadinho Mas pá Mas pronto Mas é É chato É mais chato Porque o governo Vai ser mais difícil Governar Mas pronto Mas lá está Não sei Depois acontece Como em Espanha Né É um bocadinho difícil E o CDS Não Ah pá mano Sei lá Tipo imagina O CDS Puto Eu Mano sei lá Eu para mim Imagina Eu não digo que o CDS Devesse ser extinto Porque o CDS Acaba por representar As ideias De algumas pessoas A mim não me representem nada Estás a ver Pá se desaparecer É por justa causa E de forma democrática Portanto isso Para mim não vejo mal nisso Pá mas Pá Mas estás a ver Representar os agro-medes Os agro-medes Representa alguém Estás a entender Representa alguém Pessoas ligadas À sua volta Eu penso que ainda tem um minuto E portanto Se há historial Que o seu primeiro-ministro Não tem É o de luta Contra nenhuma corrupção O Chega Faz dessa A sua bandeira Cavalga Isso porque quer Melhorar a vida Dos portugueses E há uma coisa Que lhe garanto Eu não vou descansar Enquanto o Partido Socialista Não seja afastado Da esfera do poder Porque isso é o que deve fazer Lealmente Um opositor Mas não vou descansar Enquanto os corruptos Em Portugal Aqueles rendeiros Que vocês geraram Desta vida Os rendeiros Os salgados E os Sócrates Que vieram Do seu partido Sejam postos Eu acho que o Costa Está com muita vontade Está a dizer E os Vieiras Só que não pode Porque ele também lá está Ninguém diz O Vieira Por causa disso Estão os dois ali Tipo um bocado apertados Nessa situação São os dois É que são os dois Somos gandas hipócritas Ele apetece-lhe muito dizer E o Vieira Que é seu amigo Mas depois diz Ah mas também é meu Então ninguém tem a dizer Ninguém quer dizer nada Estamos os dois ali Podemos mesmo terminar Meus senhores A discussão obviamente Continuaria António Costa André Ventura Obrigado aos dois Penso que ficou esclarecido Dentro até do tempo E ultrapassarmos o tempo Sim mas imagina Ah Afonso Não foi o Ventura Que o gerou Mas acho Não foi o Ventura Que o gerou Porque ele nunca Teve num governo Percebos A realidade é essa Estás a entender Não vou ver mais debates Malta infelizmente Já são 11h30 Já não devia estar em stream Sequer Mas pronto É isso É isso amigos É isso Ganha todos os fatos Com facilidade Claro Sim 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 Obrigado.